Música Música Fala ai galera do Youtube, beleza? Tudo que nem fala é o Sanos Música 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 Olá meus queridos tio Sanario, tudo tranquilo com vocês? Estava em plena 2 horas da manhã Como te custou? Estava ficando nas minhas madrugadas Estamos aqui trazendo o primeiro vídeo do canal E logo de cara Com a Hide and Seek Nós estamos jogando Cake Vamos entrar nessa partida aqui com 5 Quero que bastante gente vê esse vídeo Valeu galera, abração E até a próxima que daqui a pouco já vem Opa meus queridos tio Sanario, é tudo tranquilo com vocês? Opa meus queridos tio Sanario, é tudo tranquilo com vocês? Opa, fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o tio San, é um prazer ter vocês por aqui Oi gente, eu tava realmente afim de fazer uma parada diferente Mas não é questão de mudar o canal ou coisa parecida E sim de pelo menos começar a semana mais de boas Porque nesses últimos tempos eu tô bem pensativo E não tava afim de falar sobre alguma polêmica Ou treta ou coisa parecida por hoje Enfim, vamos lá Sei que nesse começo de vídeo você não entendeu foi nada Mas eu prometo que se você assistir o vídeo inteiro Alguma coisa tu vai entender Olha só o sinal tio San do Seek Vamos assistir aqui os vídeos desse tal de De insanos Não sei o que é isso Mentira, eu sei sim Melhor dizendo O primeiro canal do tio San Logo de cara tá aqui Dá pra ver como esse canal é lindo, esplêndido e magnífico Se liga o banner Insanos Eu nem fiz isso daí no cinema 4D Porque eu achava muito da hora e ficou um ame Nem fiz Imagina A foto eu nem peguei do Google de um Creeper não Imagina Que isso De insanos 532 inscritos Se a gente vir aqui no sobre do canal Inscreveus Inscreveus Não sei me falar Em 13 de fevereiro de 2014 Tem tempo aí hein mano Tem tipo tempo pra caralho E conta aí com exatos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos E é esses 6 vídeos que a gente vai dar um react Tipo Tipo Básico A gente não vai assistir os vídeos inteiro Mas vocês vão entender Onde é que eu quero chegar E vocês vão ver os primeiros vídeos Dessa pessoa não Porque eu não sou o tio San dos Comentários Imagina Do tal Tio San dos Comentários Vamos ver aqui O primeiro vídeo dos insanos Que medo Não me zoem Não fiquem nem fazendo piada Nem nada tá Porque o pai era bom Desde o começo Deu pra ver a intro né A qualidade esplêndida da intro Uma coisa que eu quero que vocês notem É a qualidade do vídeo 720p na época Era top mano Dá pra ver que tá em tela cheia mano Que você vê até a bordinha do Windows Ali no Minecraft Se liga Olha ele em cima Fala galera do Youtube beleza Aqui quem fala é o Insanos Fala galera do Youtube beleza Aqui quem fala é o Insanos Dá pra ver que Língua portuguesa sempre foi boa Com o pai aqui Ela aqui trazendo o primeiro vídeo do canal E logo de cara com o Hide and Seek Nossa véi A minha voz era realmente bem triste né mano Tipo Oi Aí tem essa voz aqui Fala aí um pouco aí Hide and Seek muito louco Você Quem não sabe o que é um burro E o meu está travando pra caralho Mas Mas eu ainda não me apre... Hide and Seek muito louco E quem não sabe é burro pra caralho Tá certo mano Mas olha aqui a apresentação do meu amigo Eu tenho muita saudade desse meu amigo tá Aí meu nome é Pedro Uh Mas pode me chamar de senhor insano Dá pra ver o clima do vídeo incrível Fica mó silêncio O nome dele é Pedro Senhor insano Cara é mito demais né É o insaninho Lembrei do que que eu falo aqui ó É o insaninho É o insaninho Que isso é uma peroca Insaninho é uma peroca Ó a qualidade ó Linda Nossa Você tem que tá Caralho Filha da puta Pedro Se você começar a ficar falando palavrão Os caras não vão gostar do vídeo Meu filho Sério? Só o próprio YouTube não vai gostar Morri Tio Sam Sempre family friend aí ó É nóis YouTube Sempre defendendo vocês aí ó Tamo junto mano Mas eu era mó fofinho né véi Olha essa vozinha mó fofinho Mas esse daqui foi o meu primeiro vídeo do YouTube tá É eu jogando Minecraft com o meu amigo Senhor insano E hide and seek Tipo Full mano Aqui ó Mateu no bom Nossa é muito bom Saudade Tá aqui Donos Gui e Pedro Ai que saudade véi Intro nova? Boa Vocês repararam em algo estranho mano Aqui tem a barra do YouTube Acho que vocês não vão conseguir ver mano Mas Eu peguei essa intro da internet mano Ai eu não consegui baixar E ai eu gravei por cima da intro Olha ali embaixo o meu player Tem um playerzinho ali embaixo mano É que eu roubei mano Não me cancelem tá bom Eu era uma criança Canal dos fodas Densanos Intro boa né Pode falar Pode falar Intro boa Intro boa demais Segue a minigames E ai cambado de pica Não Você viu que falou pica O meu amigo Pedro Ele amava falar Fala ai pessoal do YouTube Beleza Seus insanos Beleza Fala ai pessoal do YouTube Beleza Seus insanos Tô aqui junto com o meu amigo De novo né E ai cambado de pica Não Canal errado Se você pensou isso Canal errado E ai pessoal Beleza É nós tá falando pessoal Mas nós só tem um inscrito Nós tá falando pessoal Mas nós só tem um inscrito Agora se liga que o meu amigo vai falar É mesmo E o inscrito sou eu E o inscrito sou eu Ai velho Era muito bom mano Aqui ó Aqui a gente jogou no Minecraft E a gente não vai fazer o react De eu jogando no Minecraft Mas é só pra vocês pegarem Como que eram os primeiros vídeos do pai Tô falando Caralho Mas é que eu não consigo passar do primeiro A gente não conseguia passar do primeiro Do primeiro A gente não conseguia passar do primeiro Desafio do parkour Mano olha aqui ó Era o primeiro bloco Consegui Consegui Vídeo de qualidade máximo Sete minutos Top Ai depois a gente fez o calendário insano Slapbird jogo FDP Que foi a primeira vez que eu fiz a minha face review ai E a chave Na chave de cereja E a cereja do bolo Tem propaganda Youtube Você tá ganhando dinheiro Com um vídeo do The Insanos Ah não Isso é errado É um vídeo só pra falar o que ia ter na semana Calendário dos insanos Sextas Vídeos aleatórios Sábados Vídeos sobre minigames Domingo Vídeos das séries Que a gente Vai fazer O agente Eu sempre falei que o português do Pais Foi muito bom E algum dia da semana Vídeos sobre outros jogos E esse é o vídeo Eu falo que vai ter isso no vídeo Beleza Slapbird jogo FDP Daqui foi meu face review Que eu falei pra vocês E eu vou deixar já aberto aqui O melhor vídeo do Youtube brasileiro Olha 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 eu aqui E olha Esse incrível homem Aqui ó Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui ó Era eu Criancinha Vídeos Tô gravando um vídeo aqui Sobre Flapbird Era mó fofinho Mano Pode falar o que for Mas eu era muito fofinho Tá 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 bom Cês Eu era foco Mano E fala um pouco aí Sobre Flapbird Pedro O Pedro Ele sempre era o apresentador Mano Pedro Era pra tu Tu ter 600 mil inscritos Não eu mano Acho que a maioria De vocês conhecem Porque Apesar de isso Minha cara de bunda Aí era eu jogando Me divertindo Tela Cu puxada Pra caramba E era isso Caralho Ó Aqui pra vocês Eu tô com vergonha A descrição Oi joguinho FDB Eu tô com vergonha Tá Mas agora Se eu tô com vergonha Agora Se preparem Se preparem Porque tá aqui Tem copyright Isso na certeza absoluta Mas olha essa intro Que foda Ó Ó De insanos Nossa Ó Ai meu Deus Fala aí galera Do Youtube Beleza Aqui quem fala é os insanos Essa intro era massa Tá O Pedro não tá nesse vídeo hoje É Ó O Pedro não tava no vídeo Decidiu quem Fazer um vídeo sozinho Eu mesmo E agora Faz o que Uma semana Que eu não gravo Eu fiz uma intro nova Que a outra intro Ficou boa Só que É Eu peguei de um site E aí Cara foi sincero Depois ele falou Que roubou Tá Tá bom Mas enfim Vamos pro vídeo Se liga Contexto do contexto Do contexto Eu tava no karaokê E eu decidi gravar Eu cantando Kate Perr No karaokê Basicamente é isso Eu vou deixar Dois segundos Na tela Pra vocês verem E se caso Vocês queiram ver O pai sendo cantor Aí vocês vão no Dan Sanos E vejam Essa obra Tá Vai ficar muito grande Deixa eu ver Quantos minutos Já tá De ideia Ó O maior barulho do ovo Da TV Sei lá mano Mas agora vai Ó Ó Ó Ó Ó Pô Pai canta né O pai quando era criança Ele cantava né Tá aqui ó Canto pra porra Escutou Escutou o falsete Da Melody Foi eu que inspirei A Melody Fazer Quero Quero o refrão Já posso me retirar Daqui né Já posso me retirar Que eu vou embora Daqui tá Tio Sandro Certo Vai ficando por aqui Beijão Agora eu vou ficar Com o tio Sandro Nos comentários E agora a gente vai Falar sério Tá bom Porque Eu tô com vergonha Eu juro que eu tô Com realmente Muita vergonha Véi Muita vergonha Eu vou embora aqui Fui Fui Agora que o react acabou Olha só se não é eu O bom e velho Tio Sandro Comentários Que vocês tanto conhecem Né E eu sei que uma coisa Que vocês querem saber Antes de tudo É que porcaria de título E thumb é essa Né Bom O título é um código Morse E jogando no tradutor De código Significa Tio Sam E a thumb É meu personagem O que é óbvio Né Eu não podia botar Só tipo Ah Vendo Meu primeiro canal Porque Não ia chamar atenção Cês não iam clicar Os vídeos da introdução Na qual Tio Sam Do CXC agiu É de um carinha Que se chama Guilherme E que há oito anos atrás Lançou o seu primeiro vídeo Na internet Se você ainda Não percebeu Ou é porque você é Meio lentinho Ou sei lá Mas é o primeiro canal Do Tio Sam Ou melhor dizendo O meu primeiro canal Faz tanto tempo Que eu criei aquele canal Que depois de tanto tempo Sem ver ele Reassistir os vídeos Me desbloqueou Umas memórias E alguns pensamentos Que eu fiquei com vontade De compartilhar Com vocês Mesmo que seja Só tipo Coisa básica E coisa mínima Que não vai agregar Na vida de ninguém Eu acredito Faz um bom tempo Que na internet eu tô Oito anos Que a gente pode arredondar Para dez Porque uns dois anos Pelo menos Foi eu sendo Telespectador Eu vi eras e épocas Muito boas Da plataforma E parece que o tempo Ele sempre se passou Muito rápido E num piscar de olhos Tipo Tudo passou Tá ligado? Mas na real Isso vale pra vida Num geral Pelo menos é o que eu acho Porque O que foi ontem Já mudou hoje E amanhã Também vai ser Diferente de hoje E isso é normal É a vida Há oito anos atrás Eu era um garoto Muito feliz Que eu ligava O meu Cantaz Estúdio E me divertia Sem precisar De muita coisa E como muitos Dizem por aí Quando se lembra De algo legal Era um tempo Bom Que não volta mais Bom Eu comecei Muito como muitos Começam Apenas me divertindo Sem ter equipamento Bom Sem ter pretensão Alguma com o YouTube Em si E há oito anos atrás Era isso que eu tinha Escolhido pra minha vida E eu não sabia disso Eu notei que Oportunidades Eu recusei Seja de trabalho Amizades Festas E tudo mais Mas foi porque Era pra ser assim Sabe Cada escolha que eu tive Foi me moldando Pra eu ser O eu de hoje Saca É um papo meio clichê Eu sei Mas é a verdade Há dois anos atrás Quando eu trabalhava E fazia faculdade Pintou uma proposta De trabalho Numa época Que o meu canal Não tava legal E o meu canal Que eu digo É o Tio Sank Que vocês conhecem Era a chance perfeita Pra eu simplesmente Abandonar a plataforma E tentar fazer Minha vida profissional Em um trabalho convencional E coisa assim Só que Eu senti Aqui dentro Sabe Sabe quando você Sente Uma coisa Só que você Não consegue Explicar E eu senti Que era a minha chance De ao invés Pegar a vaga Que foi a chance De eu focar No meu sonho E no meu canal Sabe E foi a partir daí Do momento Que eu recusei A proposta de trabalho Que o meu canal Começou a dar certo E vendo de uma Perspectiva Doida Se eu olhar Pra trás É meio doido Saber que hoje Sem pensar em nada E planejar nada Eu me chamo Tio San Na internet Que tem o San Como forte do nome Tipo Tio San Tá ligado E anos atrás O meu primeiro canal Se chamava De Insanos E que hoje Eu tenho uma série Na qual eu chamo De Insanidade Que vem de insano Coisas que tipo Se conectam E eu nunca planejei Essa conexão Tá ligado É doido E talvez Seja esse o motivo De tudo ter dado certo Sabe Porque tudo acontece De uma forma natural E que se é pra acontecer Com o tempo Vai acontecer Não importa se demora 1, 2, 10, 20 anos Sabe Enfim O que eu queria dizer É muito simples Na verdade Mas quando vocês Entenderem o significado Vai saber que isso daqui É muito profundo O tempo Ele passa Tipo Muito rápido E a gente Tem que focar Nos nossos sonhos Porque o amanhã A gente Nunca sabe O que pode acontecer Se você tem Uma vontade Um sonho De verdade Vai atrás E não se importe Em jogar Alguma oportunidade Fora Porque a vida É isso Tomar decisões Que mudam A nossa vida E tem uma outra Coisa Que é muito importante Que é Se você também Quer ser um youtuber É que é pra gente Aproveitar Enquanto o canalzinho De vocês Ainda não se tornou Um trabalho E vocês ainda Não passaram A depender De resultados E números Porque de verdade Quando deixa de ser Só um hobby E muda pra ser algo sério Tudo muda É sério Tudo muda É sobre isso Que eu quero que vocês Reflitam um pouco Sobre tomada Sobre tomada de decisões Sobre sonhos Que vocês querem seguir E que tentam entender Um pouco essa mensagem De que tudo muda Enfim Pra quem não me conhece Eu sou o Tio Sam Ou pros mais íntimos Agora Eu sou o Guilherme Um cara que tem 20 anos Nas costas E tá aqui Há 10 anos No Youtube E que todos os dias Se sente muito feliz Em estar num sonho Em que Eu sempre sonhei Mesmo ele sendo Diferente Do que eu pensava ser Eu sou muito grato Por há 10 anos Atrás Ter começado E hoje Ter todos vocês aqui De verdade Obrigado Tudo bem que Às vezes eu posso Dar uma desanimada Escutar muita coisa ruim Sobre mim Coisa que eu sei Que eu não sou Mas eu sou muito grato Por ter Vocês que estão Sempre aqui me apoiando Ou então Debatendo Conversando E pelo menos E acima de tudo Me respeitando Porque quando eu criei Esse meu canal O Tio Sam Eu tava em uma das minhas Piores fases da vida Pra quem é mais antigo Aqui no canal Sabe disso Eu sempre deixei Isso muito claro E eu não tinha Ninguém pra conversar E enfim Eu criei o canal Pra ter alguém Pra me escutar Pra ter alguém Que tentasse entender O que eu tava falando E debatesse Concordasse Discordasse Mas que acima de tudo Mantivesse o respeito E que ficassem comigo E hoje eu consegui Sabe É doido Hoje Eu posso dizer Tranquilamente Que eu sou o Tio Sam E eu sou muito grato A todos vocês E é isso Eu senti que Deveria fazer um vídeo Mais de boas hoje E só conversar Só bater um papo Como eu fazia antigamente E é isso Eu acho que eu já enrolei demais Sério Vocês não tem ideia Em como eu sou grato Em ter vocês Tchau 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 Tchau